Música Mais um ano está chegando ao fim. Para muitos de nós foi um ano muito difícil, mas com Deus à frente conseguimos superar todas as adversidades e desafios. Para esse ano de 2019 desejo que esteja um ano repleto de muita paz, saúde e prosperidade e que o menino Deus seja o primeiro morador do lar e da vida de vocês. Que tenham todos um Natal abençoado e um ano cheio de paz, alegria, saúde e prosperidade. É o que eu desejo. Vereadora Marli de Luquinha. Música Música